Ele soa algumas bolas que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola no gol, eu acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá e aí cria uma crise, e tenta criar uma crise no clube, então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Estava se referindo a um chute de longa distância, então depois você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranieri. Hoje você esbravejando dentro de campo com o Yuri Alberto, falando você é burro, você é burro e na saída dele vocês se abraçaram. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal. A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque, você está com um homem a mais, nós temos cinco, seis faltas de ataque. Então a gente quando se refere a isso sempre é a atitude, não é a pessoa. Só queria dizer uma coisa para o Mano Menezes. Mano, eu te conheço muito bem, assim, desde quando comecei a ser comentarista, desde quando o Corinthians se caiu para a Série B e que você foi o treinador, e por sinal muito bem, eu estou vendo que você está querendo ir embora do Corinthians. Não é possível, velho. Não é possível você chegar para o Ranieri e dizer que o Ranieri não pode chutar uma bola. Pô, você está louco. Nunca nenhum treinador falou para mim, ó, você não pode bater esse canteio, você não pode. Que não pode, velho, velho. Treinador não chuta a bola. Tem os treinadores que foi monstro jogando bola. Treinador não faz gol. Treinador não faz regulação. Então, aí, desce agora do Iroberto, falta de respeito, chama o rapaz de burro. Falta de respeito. E outra coisa, colocar o Ranieri de zagueiro de novo. Sabe o que é isso? Eu conheço bem. Sabe o que é? Você está mostrando que você está fazendo uma coisa que as pessoas não estão gostando. E daqui a pouco, como a sua multa é 20 milhões, é difícil o Corinthians te mandar embora. Para quem não sabe, se vocês que não sabiam, é 20 milhões a multa dele. 20 milhões. E quem fez... Como é que você pode deixar o treinador ter uma multa de 20 milhões, irmão? 20 milhões, irmão? Você não pode mandar bola em cara, o treinador, porque ele tem uma multa de 20 milhões. Aí você não pode cobrar o treinador muito, porque você fica com medo do... Então, peraí. E outra coisa, colocar o menino de zagueiro de novo. Pô, você coloca o Wesley de ponta esquerda, depois bota ele de ponta direita. Dá uma olhada o Carilli, que o Santos fez errado, quando mandou embora o Carilli. Se tivesse deixado o Carilli lá no Santos, que o Santos ia... Não caía para a segunda divisão. O Santos não merecia isso. Porque o Santos é o maior time do mundo. Não merecia. Olha o que o Carilli já está fazendo com o Santos aí. O que você fez com o Corinthians em termos defensivos que você é bom? Nada. O que você fez em termos ofensivos? Também nada. Você tomou sufoco do Guarani no segundo tempo. Você perdeu, apituando que o Guarani meteu 3x0. 3x0. E agora você perde para o São Bernardo, que é um time muito bem treinado. Que no Campeonato Paulista do ano passado foi a segunda melhor campanha no Paulista. E você, com um homem a mais, você não teve capacidade. Peraí, acho que eu vou colocar o Mosquito do lado direito e deixo o Wesley do lado esquerdo e deixo centralizado o Iroberto. Não, você fez. O que você fez? Parece que você quis perder o jogo. Isso é impressão minha como comentarista. Você quis perder o jogo. Mas como você é o Mônio Menezes, que você fala a todo mundo que deu um chutinho e entende de futebol. Tem gente aqui na mesa, que não precisa mostrar a mesa. Sou eu que estou falando, porque você não quer que mostre lá. Daqui a pouco vocês mostram. Que tem craque jogando bola. Tem craque como apresentadora. Tem um craque também, que é neto do Luciano de Foz. E tem outro craque que não foi profissional, mas sabe muito, que é o seu irmão, irmão. Então não precisa ser craque no futebol para ser craque falar de futebol. Não precisa ser jornalista para saber que é mais daquele que é ex-jogador. Ninguém precisa. Agora já manda a letrinha de novo. Ai, você, vocês que deram um chutinho. Sabe o que é isso? Porque como eles têm essa visão da internet, hoje que a internet manda em tudo, não é internet que manda porra nenhuma, irmão. Manda porra nenhuma, irmão. Nenhum jogador gosta que você faça isso que você fez. Você obede ele de uma maneira tão boba, chamar ele de burro, burro. Mas você falou, por exemplo, que o Cássio é burro quando ele toma gol? Você fala quando os jogadores mais velhos é burro? Viu? Você fala quando... Não fala, então desculpe. Quando você vê que essa conversa mole em Cuiabá, ninguém vai falar em Cuiabá. Você chutou em Cuiabá. Isso não é verdade. Quem deu meio chutinho, coisa que você não deu, nem meio chutinho, não é em Cuiabá. Você quis dizer mesmo que lá você não... Você chuta lá no Cuiabá, que é tipo pequeno, não no Corinthians. É isso que você quis dizer. Fala a verdade. Pô, assume o que fala, irmão. O Corinthians já está com o time ideal para a disputa da temporada na tua visão? O Corinthians já está com o time ideal para a disputa da temporada na tua visão? Eu acho que está bem longe. A gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer. A gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode se entrar de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar. A gente tem que ser honesto. Não pode falar, saiu 12, 13 jogadores. E eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes, como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos como o Wesley, outros meninos que já estão mais sempre profissional. O Matheusinho tem jogado. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Eu acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim, quem vai enxergar a posição. O professor, o Mano está fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção para todo mundo. Mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. Pressionando a saída de bola lá, vai ganhar o arremesso. Vai dar a falta do Yuri Alberto. Diga, Aline. Só completando... Opa, o Mano saiu correndo aqui. Deu para ouvir? Perguntando se você é burro, você é burro. Eu? Não. Agora, acho que é para o Yuri Alberto. É para o Yuri Alberto. Ainda fala o palavrão agora aqui que é... Eu não vou repetir aqui, sabe? Eu ia tentar fazer, mas não é melhor não. Mas é para o Yuri Alberto. Eu ia completar a informação anterior. O Yuri Alberto até virou de costas para ele agora, porque ele está bem irritado. É porque ele fez essa falta aí, né? Bem irritado. Ele tirou o boné, né, Aline? É, primeiro ele gritou, tu é burro, tu é burra. Ele olhou, aí o Yuri fez uma mãozinha assim e virou de costas e ele continua gritando aqui até agora.